Estamos cada vez mais perto do fim desta série e o nosso próximo e último objetivo vai ser sermos campeões mundiais para consagrarmos ao nosso ciclista como o melhor do mundo, efetivamente. Hoje vamos ter apenas o Euro Tour. O Euro Tour quer para o Direct Hero ou para o Campanerse. Vamos ver como é que isto corre. Tem aqui duas etapas ao sprint, uma de empedrado, uma de média montanha e um contra-relógio, por isso provavelmente vai ser para o Campanerse, mas temos que ver. Não tenho a certeza. O meu ciclista também pode lutar por isto, mas eu não quero. Quer dar vitórias a outros ciclistas. Como nós já sabemos quem é que são os líderes, eu acabei por meter com que João Almeida e José Ramos vão ter um grande ritmo. Três grandes ciclistas. O ritmo deles, como é óbvio, é difícil de seguir e assim desgastamos alguns mais sprinters que pensem que vão ganhar esta corrida. O Pedersen é um bom candidato. Não sei se está aqui ou se não, mas o Pedersen, porque ele passa bem esta média montanha, não é mau encontrar relógio. Vamos ver se o desgasto acumulado faz diferença. E nós vamos ter que ir ao sprint com o DirectG, ele e o Campanerse, tenho quase um meme de sprint aqui. Acho que o DirectG devia ter um bocadinho mais mesmo assim. Bora lá, está na hora, 2.4 quilômetros para o final, o DirectG começa a subir bem. Provavelmente não vamos conseguir fazer nenhum top 10 aqui, ele só tem tipo 65 ou que é de sprint. Bora, DirectG, acaba mais a subir. Bora, 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 começa já a sprintar. Eps lançado. Claramente estamos todos bloqueados, bora, vamos. Vamos, vamos. Será que vamos ter capacidade para sprintar com os melhores? Hum, não, mas o top 10 é possível. Top 10 vamos ter, mas também não nos dá nada a isso. A segunda etapa vai ser mais do mesmo. Ainda é menos dura. Neste endem vou meter ritmo. Eu ia com o DirectG, mas também isto é tudo plano, não ia conseguir lutar aquela etapa com ele. O meu ciclista já perdeu tempo, não me importa ter um bom resultado aqui, por isso... Vamos lá. Não esquecendo que ele foi o vencedor no campeonato do mundo do Sprinter, nos Campos Elysias. Não foi bem ao sprint, mas também serve. Bora lá. Está aqui o Philipson, não posso ficar fechado. Poupa é dele. Vai ser lançado pelo Vanderpool, mas se não faz mal, bora, 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 bora. Vamos, eu estou aí com a seta toda para baixo. Demar vai ficar fechado. Não vai, eu é que vou. Eu é que vou ou não. Bora. Não, não temos mesmo capacidade, como assim. Então então, vamos com a seta toda para baixo. Esta terceira etapa é uma etapa plana, mas que tem muito empoderado. Vamos meter ritmo e ver o que é que dá para fazer. Mas eu acho que o melhor é irmos para o Campa Nerds por causa do Contra Relógio. Ele tem tipo 78, o DirectG tipo 72. Estávamos aqui a avançar e isto partiu. Somos só 15. Está lá o Campa Nerds. Também está o Mate e o Vanderpool, o Pedersen e o Mohorich. E tem o João, o Bilbao e o meu ciclista a meter em ritmo aos 110. O Campa Nerds mantém-se só. Estamos com cerca de 30 segundos. Não sei se alguém ainda fecha isto. Não deve haver muita gente para trabalhar aqui. Já estamos com cerca de 1 minuto e 10. Só o Poulotão. Quase vou ter que usar o meu ciclista por causa do Vanderpool. O Campa Nerds contra o Vanderpool não ganha, nem contra o Pedersen. Ah, e também está lá o Van Aerts, agora é que eu vi. E eles lá à frente já estão a ajudar. Pelo menos o Pedersen está. Então está quase a acabar e o meu ciclista tem que entrar ao serviço. O Poulotão não me parece mesmo que feche o espaço. Já estão a 2 minutos. Agora o tempo está a começar a diminuir. O meu ciclista tem que subir para 100. Mas faltam 30 quilômetros e já só são 4 setores, se não me engano, ou 5. Pau, mas eu tenho que atacar com o meu ciclista em algum momento. Até porque ninguém me está a ajudar. O Pedersen às vezes passa, mas é este. Ah, calma, sim, está aqui com 4 ciclistas. E o Direct G caiu, acho que acabou a geral para ele. 23 quilômetros, o meu ciclista ataque, ele ainda não está assim com tão boa energia. Mas é só para ver se alguém tem que trabalhar aqui, se não. É que mesmo assim o Vanderpool está-se a poupar aqui. Vai ter que trabalhar com mais 3 elementos da equipa dele. Não podemos é perder espaço aqui com o Campa Nerds. Agora já ficou o Quinta na Hermanns, mas ainda tem mais 2. Pau, mas o ritmo dele está bem da alta. Tenho que ir a gastar vermelha, estou a tentar não gastar e depois fico para trás. Mais um setor, o meu ciclista está a 110, mas estamos a perder tempo. Então, é isso aí que dá para ver o ritmo que eles estão aqui. Vai ser quase impossível. Ganhamos com o Campa Nerds. Nem tenho ideias. Só se depois, quando o meu ciclista for apanhado, ele ataca. O que ele é bom é a solo. O nosso sprint não ganha, de certeza. De qualquer forma, como o Alpacín está a ficar sem força de trabalho, o meu ciclista já vai nos 20 segundinhos. Mas ainda faltam 18 quilómetros. Ele está a 1 minuto e 9, na geral. Neste momento, acho que é o amarelo a vir... Ah, não. Este está todo a 10 segundos, o que está neste grupo. Agora nós estamos a 30 segundos da frente e o grupo do Van Aert está a 19 segundos. Porque o Van Der Poel ficou atrás de mim e eu fiz com que perdesse-me o espaço. Estão aqui os dois da Alpacín a trabalhar para tentar fechar o espaço para o grupo do Van Aert. E, já, quando eles acabarem eu tento fazer a ponta ou mesmo o próprio Van Der Poel a fazer, de certeza. O meu ciclista já ficou sem energia, por isso, também, já não vai durar muito esta brincadeira. Mas estes dois Alpacín não acabam mesmo. E o meu ciclista, ui, está a fazer a marcha atrás, já. O momento fica aqui. O problema é que o campanero de Samanga não consegue lutar pela vitória. Também o objetivo vai ser geral, não vai ser as vitórias de etapas. O grupo do Amarelo já só está a 50 segundos. Olha lá. 3 quilómetros, temos mais que energia para isso. Vamos ver se alguém segue o campanero de Samanga. Mas eu devido, eles devem ficar a marcar uns aos outros. Van Aert o Van Der Poel e o Pedersen. Vamos sair daqui com 10 segundos, acho eu, mais ou menos. Dator, ainda temos o gel. Acho que isto vai ser fácil, aliás, da vitória. Está fácil. Ganhámos. Ganhámos o Euro Tour. Mas gastámos o Boa Azul, só de atacar no empedrado, faltam 4 quilómetros. Acho que conseguimos ir ao Xen. Já, mas eles também não estão a perseguir. Até o meu ciclista conseguiu aguentar. Está a recuperar a energia ele. O campanero de Samanga com esta margem pode muito bem ir para a liderança. Para a liderança, não para a vitória, de geral. 50 segundos. No contrarrelógio ele ganha tempo a quase todos. Menos ao Van Aert. E devido que amanhã ele perca tempo, sinceramente. Só se for as minificações, vai para 1 minuto. Isto é... Que vitória de Victor Campanerds. E não conseguimos fechar. Só depois da meta, como sempre. Vamos lá para o meu ciclista tentar roubar as minificações. Ai, está para trás. Como assim? Bora, bora, bora. Será que conseguimos passar? Triste de bonte e isso, não. O que é que foi? É o Vanderpool e o Pedersen que não se minificam ainda. Como é óbvio, subiu para a liderança da geral. Mas não subiu para a liderança de mais nada. Foram 47 segundos. Eles ainda diminuíram bem na altura do sprint. Quer dizer que, na geral, estamos com 47 segundos também. Para o Mátio e o Vanderpool, o Van Aert está a 57. Que é o nosso maior risco neste momento. Por causa do contra-relógio. O meu ciclista está à frente da DirectG, mas isso era óbvio. DirectG tinha caído. Estava todo morto já. E temos pico de forma com o Campanerds na 4ª etapa. Acaba no muro do I. Fá, se calhar atacamos na 1ª, 3ª categoria. Na 1ª passagem pelo muro do I. Vamos ver. Acaba depois tentámos limitar as perdas. Na explosividade, vamos perder bem. Eu coloquei o DirectG na fuga. Claramente, a fuga não vai chegar. E era para se atacasse com o Campanerds. Se tinha alguém lá à frente. Ele também já está todo morto. Por isso ia dar ao mesmo. 1ª com 50 segundos. Na 1ª e 4ª categoria. Na 1ª e 4ª categoria. Depois são 2ª. Isto é o momento em que eu tenho que poupar a vermelha com o Campanerds. Posso perder as posições que quiser. Não me importa. Ah, mas eu queria subir antes do muro do I. Temos que subir. Faltam 3km. Antes da 1ª passagem. Sim, da 1ª passagem. Só para vocês verem. Uma ciclista também perdeu a vermelha. Sendo que ele tem a qualidade que tem. O DirectG continua lá à frente. Mas está todo morto. Não consigo mesmo subir o ritmo. Tá boa da alta. É que pelo menos se houvesse aqui uma curva ou assim. É que ainda por cima agora estou a ficar bloqueado pelo João. Que me está a proteger agora. E por dentro. Gastei um bocadinho vermelha. Mas não foi quase nada. Muito bem. Já estamos aqui no top 20, talvez, do poletão. Bem. Já está. Estamos bem colocados. Ninguém nos pode parar. Muito bem feita a curva. Entramos na subida na 3ª posição no poletão. Eu agora vou gastar um bocado vermelha com o Campanércio. Mas não muita. É só mesmo para não perder demasiadas posições. Gastar o mínimo de conseguir. Ui. Algo que me surpreende é o Arnaud Demar atacou. Mas ele já parou. Não sei se estava a meter ritmo ou se queria ir para a descida com vantagem. E nós. Aqui ao Cheyne estamos a conseguir manter-nos na frente pelo menos. O DirectG lá na frente ainda tem alguma energia. Até pedimos atacar aqui. Depois íamos à boleia. Depois da minha equipa todos a seguir ataque. Já também não vai fazer muita diferença. Vou tentar. Aqui isto ainda desce. Qualquer coisa dá para recuperarmos a vermelha. Já vi que estou a gastar a vermelha toda e não estamos a ir para o lado não. Fogo. Será que é uma curva ele? Bora. E risca. Isso. Até que eles há não. Estamos a ganhar espaço. Estão aqui. 110 DirectG. Já chego. Bora, 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 bora. Estamos a conseguir recuperar a vermelha. Temos de tomar o gel ou ainda não? Bora, DirectG. Aí, fomos apanhados. Continua DirectG. Muitos estamos bem colocados. Gastámos a vermelha e eu já vi que o resto fechou o espaço. Ninguém perdeu a vermelha. Vamos começar agora a morduir. Fazer isto bem. Mas o meu ciclista está a ganhar um espacinho. Eu também. Vamos, vamos, vamos. Vanderpool está a ir. Segue-me, não te esqueças. Eu vou tentar guardar um bocado a energia. Aí o meu ciclista não está a seguir. Oh, tá. Está sim. Estamos aqui com eles. Vou para a parte mais inclinada ainda. Vanderpool não conseguiu seguir o Valtvanarte. Mas acho que não perdemos tempo hoje. Isso é impossível já. Vamos. Quero que o meu ciclista lute pela vitória da etapa. Vai, 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 vai. Já vamos aqui com o Vanderpool. Campanerts vai chegar à frente dele. Achou? Já está tudo desenvermelho. Fechamos para o Vanarte muito bem. Que forte Víctor Campanerts. E vai ser um vencedor justo desta corrida. Justíssimo. Que bem jogado. E chegámos com o Vanderpool e o Vanarte. Por pouco não perdemos tempo. Basicamente o Valtvanarte ganhou... Não ganhou tempo na estrada. Ganhou 4 segundos em minificações. Está tudo na mesma. Uma ciclista ainda perdeu tempo. Não sei como. É o que eu digo. Eu meto pela etapa, pela etapa. Ele liga o motor. Ainda por cima ele tinha energia. Não foi por volta de energia. O que é certo é que temos 53 segundos para Valtvanarte e 47 para matar o Vanderpool. Acho que ganhámos esta geral. Agora dá. Se é tão bocado para cima. Será que nós íamos lutar pela vitória? Eu acho que é capaz. 58 contra relógio. Ai, pois é o Kung. É que já ganhámos isto. Até pedíamos ir com o Kung só para ganharmos a etapa. Não, mas vou com o Campanerts para não arriscar. Por enquanto Kung está em quarto no final. Então já não vai ganhar isto de certeza. Estava em segundo no primeiro ponto intermédio. Subrou bem na segunda parte. Então já sabemos. Para um bocado de energia para a segunda parte. É um contra relógio de 21 km. Praticamente todo plano. Acho que vamos neste ritmo aqui na primeira parte. É o melhor. E como sempre, as curvas vão ser essenciais para fazer um bom contra relógio. Temos de fazer isto o melhor que sabemos. Grande sorte tivemos. Fizemos todas assim. Está perfeito para ganharmos isto. Como é que vendo as diferenças no final? Acho que ainda é possível perdermos esta geral. Kavainha ganhou quase 30 segundos. Temos ao Kung. Nós para o Vanar temos uma diferença maior. Pontuação contra a relógio. Estamos a fazer pior que o objetivo como? Fiz as curvas na perfeição e estou com esta boa da energia. Estamos em 37º. Assim vamos perder a geral. Na boa. Bora lá. As curvas têm que sair bem e estão a sair. Faltam 6 km. A nossa energia também já nem está assim tão boa. Vamos. Mas é que nós estamos a fazer bem. Não estão mesmo a perceber este tempo. Vamos, Campanerts. Estamos a puxar mesmo bem. Tem mais uma curva boazinha. Bora, Campanerts. Isso. Já estamos a ficar sem vermelha. Tenta poupar um bocadinho. Se precisarmos. 3 km para o final. Mas nós não vamos perder isto porque o Vanar teve muito forte. Vamos perder porque nós estivemos muito fracos. Como assim? E estamos mesmo a arriscar. Não conseguimos fazer mais. Perdemos isto. Vamos perder um minuto de prova ao Vanar. Mais do que um. Como é que é possível? Fogo. Pai, guardei um bocado de energia no início mesmo. Assim vamos perder esta geral. Não sei o que é que se passou comigo. Eu fiz tudo bem. Não percebo muito bem. Deve ter sido mesmo aquele pedacinho azul que eu guardei. Sabe que íamos gastar tudo? Fogo o Vanar ganha esta geral sem surpresa para ninguém. Nós ganhámos a juventude, o meu ciclista. Fogo ficou em 5º no contra-relógio. Ficámos em posição na geral. Só perdemos uma pelo menos. Chegámos a 23 segundos do Vanar. No próximo episódio vamos fazer o quê? Vamos fazer o Open Tour com Guilhomartin e Max Bull como líder. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo aí. Tchau.